Muita atenção, por favor. Aqui no Radiola. Um pouco de diversão também. Não sei o que vai acontecer. Acho que vai dar pra matar, sim. Ficou legal. Sozinho lá, todos os dias, hein? É horrível. É impossível. Vamos fazer o que pode. A gente vai fazer o que pode. Vamos dar teu recado aqui. Vamos ver, vamos ver. Quando quiser, Ronaldão. Vamos ver, vamos ver. Olá, eu sou o João Marcelo e esse é o Radiola. No programa de hoje, entrevista e musical com a banda pernambucana Monbojó. Nós conversamos com o cantor e compositor Nando Reis. Um arquivo com a velha guarda da Portela em 1991. Tem também uma matéria sobre posters de música. O evento confronto de DJs no Sesc Pompeia em São Paulo. E pra começar, no quadro 10 horas no estúdio, nós desafiamos a banda carioca Moptop a gravar e mixar uma faixa em apenas 10 horas. E aí